O nosso convidado de hoje é José Luís Simões, Presidente do Grupo Luís Simões. Olá, obrigada por nos receber nesta sua casa. O Grupo Luís Simões existe há mais de 60 anos. Nessa altura, fazer transporte e logística eram coisas completamente diferentes do que são hoje. Quero-nos contar um pouco como é que funcionava e o que é que é diferente hoje. Bom, começando por hoje, a nossa preocupação essencial nesta época de grandes perturbações e de grandes contenções, estamos a tentar manter o mercado, crescemos em vendas ligeiramente no último ano, estamos a manter postos de trabalho e a não perder dinheiro, e esta é a grande missão que a gestão e os colaboradores desta empresa têm para este período. Isto não é tão diferente... Do negócio há 60 anos. De quando isto começou ou das crises que se passou nestas situações que se viveram, entretanto. Talvez uma das mais valias que possamos ter dos 60 anos é que já tivemos a oportunidade de viver, e de viver intensamente, crises com outras dimensões, outros envolvimentos, outros resultados, e isso nos deu um certo conforto de que nestes ambientes há que trabalhar, há que encontrar soluções para os clientes e há que criar valor. Acha que este é o momento mais difícil da vossa história? Não, de maneira nenhuma. Já houve situações bem mais complicadas. Por exemplo? Por exemplo, a da última vinda do FMI, em que nós estávamos muito focacionados num setor de atividade, há contração da economia, e esse setor de atividade eram operações de transporte para o setor da construção civil, há uma grande contração da economia para o tudo, os clientes faliram, fecharam, e trabalhávamos para uma série de empresas do Estado que também deixou de pagar, e restou-nos ir para a Espanha, e tentar vender em Espanha e ir para a Espanha, e isso foi um momento difícil, muito difícil, porque chegamos a uma situação de bastante dificuldade. Podemos ir por aí, já que falou do mercado espanhol, foi nessa altura então que tomaram uma decisão que também marcou a vida do grupo nestes últimos 20 anos, não é? Bom, não fomos voluntariamente, fomos mesmo obrigados, porque a conjuntura aqui tinha apertado muito, tínhamos alguma capacidade e algum conhecimento, e começamos a intervir no mercado espanhol, diferente dos demais, porque estávamos a fazê-lo diretamente. Esse pode ser o fator que tenha contribuído para que hoje estejamos em Espanha desta forma como estamos. Foi de que nunca tivemos intermediários, nunca tínhamos agentes, sempre a defendemos no País Vasco para os Vascos, na Cataluña para os Catalães, sempre tivemos aí, mesmo quando tínhamos operações a partir de Lisboa ou de Madrid, sempre o faríamos, sempre o estávamos a fazer localmente, conhecendo a realidade do mercado. Estar nos mercados faz toda a diferença. Nunca tiveram também um parceiro, ou seja, a Luís Simões está com o Luís Simões em Espanha, não é? Sim. A opção foi nunca procurar uma parceria local, exatamente pelo que acabou de dizer? Não é seguro que não tenhamos tentado. Pelo menos tentamos várias vezes, soluções de parceria, mas sempre nos sentimos mais confortáveis, mesmo quando achamos que podíamos ter necessidade de crescer por aquisição. Fizemos uma aquisição de um operador logístico em Espanha e inicialmente compramos uma parte e passado dois anos compramos o resto. Não temos tão experimentado essa mais-valia de trabalhar em parceria, embora desde os anos 70 que tenhamos saído o operador português que primeiro instalou, desenvolveu e estruturou processos de outsourcing, de subcontratação, de parceria com outras empresas de transporte e com outros operadores. Mas quando isso implica nós não termos acesso aos clientes, já não sabemos trabalhar. Nós sabemos estar agarrados aos clientes, nós sabemos estar à procura dos clientes. Eu digo, esta equipa de gestão só sabe trabalhar quando está à procura de soluções para criar valor na cadeia. Acho que essa é de facto uma das chaves do sucesso, porque há pouco antes de começarmos esta entrevista falava da importância do conhecimento do processo e da cadeia do abastecimento, que é preciso conhecer muito bem o mercado da logística, saber como é que todos os agentes interagem. Essa é uma das vossas chaves? Bom, essa é por competência, se não é de todos, devia ser, a competência do operador logístico, do operador integrador ou do operador de transporte que gera menos elos da cadeia. E quando digo operador por operador de transporte, não quer dizer que não possa ele, operador de transporte, gerir mais elos da cadeia. Agora, a diferença está em, dessa forma, criar valor para o produto, para o processo ou para a marca dos clientes. Se não somos capazes de fazer isso, o nosso papel é de tarefeiro indiferenciado. Portanto, eu diria, só temos forma de criar valor se a equipa de gestão tiver conhecimento suficiente para chegar à operação do cliente e não fazer grandes mudanças significativas, mas tornar o produto mais competitivo, ter mais soluções que permitam não ter custos adicionais, ter melhores preços ou melhores condições de serviço, melhores prazos. Esse tipo de soluções que permitem que os produtos possam ser diferenciados, sem ser na produção, porque cada vez mais sentimos, creio que também, o serviço ao produto tem cada vez uma maior contribuição na sensibilidade do comprador, do cliente que está a comprar no final. Isso sim é que mudou, não é? A partir de um momento... Mudou significativamente nas últimas décadas. ...de crise, ou seja, a partir do momento em que a crise se instalou mais, não é? Quando se estudou as matérias de que até ali, aos anos 70, 80, tudo o que se produzia consumia-se, o poder do cliente veio mudar a cadeia, a tração agora está no cliente e só se produz o que se vende. E isso mudou completamente todo o contexto, porque é necessário focalização num contexto diferente. Nem todos ainda hoje estão preparados para isso e é o nosso papel de criar valor nessa cadeia. Vocês prepararam-se claramente a partir dos últimos anos, 2007, 2008, com a instalação deste centro de logística aqui do Carregado. Vocês prepararam-se para essa alteração dos padrões dos fornecedores e dos consumidores, não é? Sim. O centro, este centro onde estamos, que nós designamos do Centro de Operações Logísticas do Futuro, ele tem em si a essência de tudo isto que estamos a falar. É necessário flexibilidade, este é dos entrepostos mais flexíveis que se conhecem, é preciso que tenha custos controlados, é um entreposto concorrencial, capaz de concorrer no mercado, não tem custos insuportáveis. Este entreposto é um entreposto muito eficaz. E é essa noção que queremos passar ao mercado, que queremos instalar e reproduzir noutros locais. A cadeia de abastecimento já é hoje, mas vai ser no futuro, cada vez mais determinante na competitividade das empresas, dos produtos e das marcas. Consegue calcular, com certeza, quanto é que vocês poupam com um processo de logística tão eficiente como este que vemos aqui no centro do Cargão? Por razões éticas isso não se pode falar dessa forma, mas dou-lhe um exemplo de comparação. O combustível, que é uma coisa que nos incomoda muito, porque nos afeta bastante, e um litro de água. Convido os telespectadores a experimentarem o custo de um litro de combustível, de gasolina ou de gás óleo, e um litro de água no supermercado, e depois pensarem um bocadinho, sem terem grandes conhecimentos logísticos, o que é que é preciso para obter uma coisa e outra? A diferença está em que um tem um processo logístico muitíssimo bem estruturado, com décadas de experiência e de otimização, e o litro de água tem muito processo para otimizar. Esse é o nosso papel, é o nosso trabalho, já fizemos muito, mas podemos fazer muito mais ainda. Pegando na questão dos combustíveis, por exemplo, é com certeza um fator que tem tornado muito mais desafiante a vossa atividade nos últimos anos. Aliás, todos nós sabemos o poder que a falta de abastecimento pode ter em momentos decisivos. O que é que fazem para conseguir que poupar, portanto, sendo os combustíveis mais caros, como é que depois se consegue buscar recursos a outros lados também? Os combustíveis são um custo de produção, e um custo de produção que ainda por cima não dominando. Existe um processo de venda do produto, um processo de comercialização do produto, que está a pressionar o mercado de forma muito musculada, e hoje em dia a probabilidade de podermos comprar melhor os combustíveis é relativamente baixa. Portanto, fizemos tudo que está ao nosso alcance, acreditamos que somos uma das empresas que melhor compram os combustíveis, mas isso não implica que isso não nos afete profundamente nos nossos custos de produção e dos custos de produção dos subcontratados com quem trabalhámos. São uma coisa que nos preocupa. Nem sempre conseguimos repercutir isto nos custos dos clientes. tentamos fazer com que isto seja interiorizado na melhoria de processos quando os clientes nos permitem que a gente altere processos, melhor a produtividade da cadeia, e isso pode resolver algumas das questões, mas isto quando se aumenta os combustíveis sempre, queiramos ou não, vai parar ao custo do consumidor. Nós estamos intrinsecamente preocupados em que isso seja o menor possível, mas não conseguimos, não conseguiremos passar um custo do combustível de 0,80 para 1,50, quer dizer, é duplicar um custo que tem uma repercussão brutal nos custos da cadeia de abastecimento. Acha que se tem dado a devida atenção a este assunto em Portugal? Eu não tenho suficiente conhecimento para poder falar sobre isso. Sinto que nos prejudica muito. Isso sinto. O que é que pode acontecer daqui para a frente? Pensa que chegámos ao final desta crise? Não. Ao fundo? Não creio isso. Ao ponto mais difícil? Também sobre isso eu não tenho grande conhecimento para poder falar dessa matéria. A única coisa que sinto é de que habitué-me nestas crises a vivê-las intensamente e o melhor que nos pode acontecer é, já que está cá a crise, que a vivemos intensamente e que ela seja a crise que nos obrigue a fazermos melhores no futuro, mais competitivos, mais concorrenciais e que os nossos produtos consigam ter potencial no mercado e que isso dê emprego, crie postos trabalho, que isso permita que a sociedade portuguesa possa e a sociedade espanhola possa de facto ter oportunidades de evoluir. Isso é que me preocupa e se perdemos esta oportunidade isso pode ser grave porque a nossa produtividade está longe, longe das produtividades de países mais desenvolvidos. Por exemplo, como é que se supera e há pouco também falávamos o facto de se ver operadores mais pequenos a desaparecerem do mercado ou porque não têm clientes ou porque não tomaram decisões que poderiam ser estratégicas nesta altura de crise? Acha que o mercado da logística ainda vai ficar mais curto a nível da Península Ibérica do que é hoje? Tendencialmente acabará ainda por sofrer mais com esta crise? Os operadores logísticos não é tão disperso como o transporte. O transporte é uma atividade bem mais dispersa e que se tem vindo a concentrar mais. Alguma concentração não é de todo mal que haja para haver centros de racionalidade suficientemente musculados ou fortes ou assistentes para superar estes períodos complicados e ser capaz de criar valor aos clientes. Se já chegamos ao fim, não tenho essa informação. Eu creio que temos que viver este período com toda a intensidade, que as crises são também elementos que limpam, higienizam a atividade, que permitam que as atividades menos estruturadas permitam que outras, ao saírem, permitam que outras mais estruturadas possam ser mais competitivas e ser mais eficazes. E eu creio que há muito por fazer ainda. Obrigado. 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 Obrigado.